11 horas e 37 minutos, olha, cuidado com o arroz, não deixa queimar que tá chegando a hora do almoço e aí você tá assistindo o programa da comunidade, tá entertida, olha o fogão mulher, não esquece da comida não que senão o marido e a criançada vai reclamar aí que tá tudo queimado, viu? E aí você tá entretida aí no programa tá acompanhando, tá conferindo as informações, cuidado com o arroz, cuidado com o feijão, que feijão queimado ninguém merece, né? Só come mesmo por amor, quando não tem outro jeito, tem que comer feijão queimado Então dá uma olhadinha aí que a gente tem uma dica pra você que tá cozinhando, preparando o teu almoço dessa sexta-feira, dá só uma olhada Natal com amor Sazon, Natal época de festas e de boa comida e com o Sazon tudo fica mais mágico e saboroso pra sua família Nesse período encantado, Sazon irá apresentar você e a sua casa Basta enviar uma foto criativa com o Sazon pra concorrer a prêmios incríveis E mais, toda semana a melhor foto ainda vai levar uma linda cesta recheada com produtos Ajinomoto Olha aqui elas aqui, olha E no fim de dezembro, as melhores fotos, as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios São eles, primeiro lugar, uma TV LED 32 polegadas Segundo lugar, um jogo de jantar E terceiro lugar, um micro-ondas A premiação vai ser no dia 23 de dezembro Vai cair numa sexta-feira Lembrando que o prêmio de novembro vai ser junto com o de dezembro no dia 23 Mas todas as semanas de novembro e dezembro A gente ainda vai sortear e vai entregar uma cesta com produtos Ajinomoto Pra foto mais legal da semana Sazon pode variar e pode repetir Tá certo aí a dica da Marcia Lasmar pra você que tá preparando aí o almoço Um tempero especial é o Sazon E olha, a ganhadora do último prêmio Nós identificamos agora dessa sexta-feira A ganhadora, nós não conseguimos entrar em contato ainda com ela Mas essa daí é a foto, né, da vencedora do prêmio E aí a gente pede que ela retorne, entre em contato com a nossa produção Porque nós temos ligado pra ela A gente tá ligando, não atende Quando não atende, né, diretor? Tá desligado, de repente pode ser um problema aí no telefone Então se você tá acompanhando, conhece essa ganhadora Ou então se você tá assistindo Liga aqui pra gente pra você vir buscar seu prêmio, tá certo? Então olha só, são 11 horas e 39 minutos Você pode entrar em contato pelo 3307 39 51 Ou 3307 39 52 E entrar em contato com a nossa produção pra você vir aqui buscar o seu prêmio Tá bom então? Olha só Moradores ali do Santa Etelvina, na Travessa Rui Barbosa Eles estão reivindicando a falta de asfalto, né Mais um problema da comunidade que já sofre por mais de 20 anos com esse tipo de problema E a situação sempre é a mesma, né? O descaso com a população de lá é realmente a falta de iluminação E isso tem contribuído pra muita coisa O repórter Bruno Fonseca esteve lá na comunidade e traz as informações pra gente aqui na tela da comunidade O programa da comunidade veio até o bairro do Santa Etelvina, aqui na Zona Norte de Manaus Para conferir de perto o problema que os moradores enfrentam há mais de 20 anos A Travessa Rui Barbosa está sem asfalto E eles, com todo o direito, reivindicam A Marta mora aqui há 4 anos, com o seu esposo e também com o filho Marta, desde que você chegou aqui, o problema sempre foi o mesmo Sempre foi o mesmo, quando a gente se mudou pra cá A gente deixou o carro lá pra poder a gente fazer a mudança, que o carro não entrava Material pra fazer a construção do mesmo jeito O pessoal tinha que deixar lá fora, a gente pagar pra alguém e carregar pra gente Então, aqui os moradores se reuniram Jogaram esse cascalho, jogaram barro, né E fora o lixo, que eles... O caminhão do lixo não passa aqui, né A gente tem que sair, deixar lá fora, pra poder o lixeiro levar Porque senão, se a gente deixar aqui acumulando, vai criar barata, rato, chamar inseto, né Falando que uma vez você passou mal E o carro do SAMU não entrou porque tava alagado Alagado, não entrava Ele ficou lá fora, eles tiveram que vir a pé pra me pegar aqui dentro Pra poder me levar, pra me socorrer Eu tava gestante do meu bebê É que a gente pede que, por favor, que ajude a gente, né Pelo menos bote um asfalto pra gente A gente não pede muito, mas a gente só quer um pouco de melhoria pra gente Ó, o asfalto veio até ali, ó, bem ali do pertinho Mas eles não entraram aqui, né Então a gente pede que, por favor, ajude a gente, pelo menos isso Tá certo, Marta, muito obrigado Olha só, pra gente ver aqui a rua Ela... os próprios moradores fizeram o meio fio, né Pra não entrar aí o barro, pra não entrar aí a água quando chove Agora a gente vai conversar aqui também com a Jaqueline Jaqueline que mora aqui a vida toda dela Jaqueline, é... 24 anos você mora aqui Então a rua sempre foi assim, era pior Era pior, que antes não entrava nenhum carro mesmo E como a vizinha tava falando ali Um dia que vieram pra entrar, a ambulância não entrou Porque não tinha condições e vieram a pé pra poder pegar ela pra levar pra lá Então esse problema já é há 24 anos que eu estou aqui, vivo aqui E esse problema foi sempre assim e nunca mudou E sendo que a gente já fez um bocado de reportagem e tudo Mas esse problema nunca foi resolvido O problema que vocês enfrentam também é a falta d'água E hoje, por incrível que pareça, a água chegou Isso mesmo, chegou há um mês que não tinha, né E chegou E a gente até cavou uma cacimba, né Porque não tinha água em canto nenhum E o colégio tava cedendo, né Pra gente tomar menos... pra pegar menos água pra beber Porque não tinha mesmo Então é isso, a gente, né, faz um apelo, né Que venha a ritar a rua Porque a gente não aguenta mais conviver assim Quando chove fica pior, entendeu Fica muito alagado Não tem nem como as crianças brincar, como vocês estão vendo Hoje choveu, olha como é que tá a situação Então é isso, né A gente pede, né, pra vocês dar um jeito, né Que venha mudar essa situação Porque a gente não aguenta mais E olha só, gente A cidade enfrenta, principalmente nos bairros adjacentes aqui Próximos também ao Santo Eteovina Vários problemas Não é só esse, não, viu De infraestrutura A gente vai conversar com essa moradora aqui Que ela tava falando pra gente Ainda há pouco Você que acompanha o programa da comunidade A gente tá falando e mostrando como é o problema Não tem corte, não Você tava falando que Foram em algum lugar E você disse que já estava registrado Que o asfalto tava aqui Como é que é isso? A gente já procurou o distrito de obra aqui no bairro Já, nossa, a gente perdeu a relação de quantas vezes a gente já procurou Chega lá, consta que a rua já foi asfaltada duas vezes Asfalto aqui, se vocês verem, nunca chegou aqui Se a gente quiser a rua limpa Os moradores têm que se reunir pra capinar e fazer alguma coisa Olha lá como fica a parada Se a gente não quiser que dê dengue ou algo parecido O vizinho vai lá e mexe com a água pra poder ficar Já procurou prefeitura Já procurou vários lugares Mas solução a gente já não sabe mais o que procurar, mano Porque solução nenhuma eles tomaram Nenhuma providência tomada em relação a que Entre prefeito, sai prefeito e nada Vamos esperar então Aí a gente pede a secretaria responsável pela infraestrutura da cidade Que possa solucionar os problemas dos moradores Aqui da travessa Rui Barbosa No Santa Teovina Bruno Fonseca para o programa agora Obrigada Bruno Com mais uma informação de uma comunidade Que carece não só do problema de asfaltamento Ali nas ruas da comunidade Como de água, problema de energia, de luz A iluminação pública também carece muito Esse tipo de serviço E eles sofrem consequências sérias por isso Prova disso é essa moradora aí Que precisou do serviço de saúde, do SAMU E não conseguiu ser atendida Da forma mais rápida possível Justamente por conta dessas condições E aí em relação a esse assunto A SEMINF enviou uma nota Falando sobre essa situação da travessa Rui Barbosa Segundo eles Já foi encaminhada ao distrito de obras da área Para ser inserida na programação E eles devem iniciar os trabalhos Agora o que a gente pode comentar É que não é de hoje O problema não é uma novidade Não foi ontem, não foi mês passado Não foi no início do ano Que os problemas começaram a aparecer São mais de 20 anos Que a população que mora ali nessa comunidade Carece desse tipo de serviço E podemos até dizer que eles pagam IPTU Eles pagam impostos também E não tem o retorno desse investimento Que eles fazem Aí a SEMINF enviou uma nota Dizendo que eles já vão entrar no cronograma Que o serviço vai iniciar Como se isso fosse novidade São 20 anos de problema E a população sendo afetada Em vários sentidos Prova disso é a saúde A falta de locomoção É difícil Entrar carro ali Imagina quando chove Alaga tudo A situação realmente está terrível por lá Então os órgãos realmente precisam tomar providências E resolver esse problema Porque a população paga pelo serviço Não é de graça Não é um favor que a SEMINF precisa fazer Para essa comunidade Eles pagam por isso E aí a gente fala em chuva Que é uma preocupação Para quem mora nessa comunidade Que alaga mesmo nesse período chuvoso Por conta das condições Das ruas que não tem asfaltamento E aí a gente mostra para você Que ontem teve uma chuva Foi registrada aí uma chuva Logo nesse mês de novembro Não tem sido comum A expectativa é que realmente aumente A ocorrência de chuva E aí essas comunidades Que não tem estrutura para isso Devem sofrer Devem sofrer porque alaga tudo E aí fica difícil A repórter Priscila Mello Esteve na cidade ontem Acompanhando com a equipe de reportagem A chuva que caiu na cidade E isso refletiu no trânsito Foram ventos de mais de 60 km por hora E a gente vai trazer as informações completas Agora na tela do programa Quem saiu de casa e levou a sombrinha Deu sorte Vocês já saíram de casa com a sombrinha? Já E aí? Mas ainda bem que vocês estiveram prevenidos Isso A chuva na cidade começou no meio da manhã E a temperatura ficou nos 25 graus E por causa disso Os ônibus demoraram a passar Demora e vem lotado Ainda mais na chuva e o trânsito atrapalha muito A previsão dos meteorologistas É que as chuvas fiquem mais comuns Nos últimos dias de novembro até dezembro Mas mesmo assim não deve ficar acima da média O trânsito ficou lento nas principais avenidas da cidade A Constantino também está meio devagar Foram 19 milímetros de chuva que durou 3 horas Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia E os ventos chegaram a 63 km por hora Novembro é o mês de transição climática A previsão é que este mês chove entre 124 e 207 milímetros Pois é, essa transição aí do período seco para o chuvoso Realmente levanta a preocupação dessas comunidades Como falamos agora há pouco Dessas comunidades que não tem estrutura nenhuma Para receber esse período do ano Que é o período de chuvas Por conta dos alagamentos E aí é importante ficar nesse período Então atento ao que deve acontecer Ao clima E já tentar tomar uma medida de prevenção Para evitar qualquer tipo de tragédia Agora a gente viveu aí em outubro Um período muito quente Realmente o sol estava escaldante E agora a gente deve ter essa mudança aí de clima Porque as chuvas devem começar Mas como a repórter disse Não deve ficar acima da média nesse período São 11 horas e 49 minutos Agora é importante a gente colocar aqui Que não só a preocupação das comunidades Em relação aos alagamentos Por conta da falta de estrutura nas ruas A gente precisa também ficar atento à saúde Que é quando o número de vírus fica mais propício Tem a dengue Tem problemas respiratórios Para quem tem facilidade em gripar É importante ficar atento Porque essa transição afeta muito a população Afinal de contas outubro foi um dos meses mais quentes do ano Segundo eu convencei com o Gustavo Ribeiro Há dois meses Ele disse que o dia mais quente do ano foi registrado em agosto Mas o que a gente sente na rua realmente É que todos os dias As temperaturas batem recorde E aí não tem como a gente dizer que não está quente Porque está mesmo com poucas chuvas Só que agora isso deve aumentar E aí a atenção da população também tem que ser dobrada Em relação à saúde Em relação à estrutura da comunidade em que você mora Para evitar tragédia Para evitar desabamento Para evitar alagamento E aí a gente fala também Que essa ocorrência de chuva que teve aqui na capital Com ventos de mais de 60 km por hora Também chegou no município de Parintins É isso mesmo Lá na ilha E a gente tem informações Com o Tadeu de Souza Que acompanhou essa ocorrência E traz pra gente Vem aqui comigo A ventania derrubou árvores Destelhou casas E deixou um rastro de prejuízo Para os moradores de Parintins O fenômeno começou por volta das 16 horas E em pouco tempo Parte da cidade ficou sem energia Devido aos galhos de árvores Que caíram na rede elétrica O serviço de internet Também foi interrompido A cidade só voltou normal No princípio da noite Aí o Tadeu de Souza Trouxe as informações pra gente Esses ventos realmente trazem prejuízos Você viu aí árvores caindo E a gente levanta realmente A preocupação de vocês em relação a isso Esse período agora é de chuva É de muito vento Então você precisa realmente Tomar atitudes preventivas Pra evitar esse tipo de tragédia Porque agora o período é de chuva mesmo Olha só Imagens de árvores caindo por conta do vento O Tadeu de Souza trouxe essas informações Pra gente direto da ilha Lá do município de Parintins Tudo nessa ocorrência de chuva Registrada ontem Não só aqui na capital Mas também no interior do estado Então fique atento Porque agora as chuvas Devem começar a ser registradas Aqui na capital Que é esse período aí De transição do seco Pro período chuvoso São 11 horas e 52 minutos A gente dá uma pausa aí Nas informações E traz pra você de novo aí Uma dica relacionada à saúde Porque você não precisa só Ficar informado não Tem que também ficar atento à saúde Como eu falei Agora né Deve chover Deve ter essa mudança de clima E aí as dores começam a aparecer A saúde começa realmente a sentir Esses efeitos aí dessa mudança E pensando nisso Eu tenho uma dica pra você Que tá aí do outro lado Acompanhando o programa Vem aqui comigo Olha só Você que tá acompanhando O programa da comunidade Hoje é sexta-feira E aí os planos começam né De querer dançar De querer aproveitar aí O fim de semana Mas aí você lembra Da osteoporose né Que é uma doença silenciosa E aí enfraquece os ossos E essa também é a principal causa De fraturas em pessoas Acima de 40 anos Por isso é recomendável Tomar cálcio a partir dessa idade Mas preste atenção Você não deve tomar um cálcio qualquer Você deve tomar cálcio e tran Veja nesse depoimento Eu já havia sentido dores Pelos ossos Daí fui procurar um médico No qual me indicou Que eu tinha que fazer Reposição de cálcio Me indicaram cálcio e tran Tomei As dores foram embora E consegui retomar Minha vida normal Tá vendo só Com apenas um comprimido Ao dia de calcitran Você repõe as necessidades Diárias de cálcio E vitamina D E aí você vai conseguir Dançar tranquilamente Agora se você precisa De uma reposição de cálcio Ainda mais rápida E eficaz É recomendado O novo calcitran MDK Que além do cálcio E vitamina D Tem o magnésio E vitamina K2 Com calcitran Você vai ficar Osso duro na queda A linha calcitran Está venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica E Farmabem Agora se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troque de farmácia Mas não troque de produto Então tá aí a dica São 11 horas e 54 minutos Você não pode esquecer E agora vou mostrar pra você Esse CD aqui Do Leon Correia O Vingador É a nossa participação Especial de hoje Dessa sexta-feira Ele tá aqui com a gente Vai falar um pouco Sobre a carreira dele Vai falar sobre Esse pré-show Que ele vai realizar No último sertanejo Do ano E aí eu vou pedir Porque ele já tá aqui aguardando Leão pode vir aqui com a gente Olha só A gente tá te recebendo aí Não é a primeira vez Que tu tá em Manaus Já é a terceira ou quarta vez Né? Isso Essa é a minha quarta passagem Segunda vez aqui Participando do programa Segunda vez no programa E a minha quarta passagem em Manaus Certo Agora Leão Você vai fazer aí O pré-show Do último sertanejo do ano Que é amanhã Um evento aí Realizado pela fábrica de eventos Né? Isso Como eu falei no início do programa É uma honra Né? É um prazer Tá fazendo parte Desse grupo Né? Desse 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 elenco Que vai tá lá Realizado pela fábrica Que vai ser um mega evento Promete locação máxima Lá no Sambord Todo mundo convidado Lembrando pro pessoal Eu vou tá às 22h30 no palco Depois Jorge e Matheus E pra fechar a noite As coleguinhas com Simone e Simara Agora Leão Você tem aí 11 anos de música E aí atuando Né? Dois anos Tem esse CD aqui Que foi uma gravação ao vivo Em Goiânia Conta pra gente aí Nesse período de trabalho Né? Você lá de Goiânia Gravou esse CD ao vivo Lá também Uma participação lá Né? São 11 anos de música Dois anos Atuando mesmo O que você já fez aí Nesse tempo todo? Fala pra gente do teu trabalho Isso Eu tava dando uma última entrevista E tava falando de tanto que Tanto que as coisas aconteceram Na minha vida Assim de uma forma muito rápida E eu sou muito feliz Muito realizado Com 11 anos de música Né? Desde o começo Fazendo outro tipo de trabalho Eu cantava antigamente Música baiana Antes de cantar sertanejo Mais ou menos Um ano e oito meses Quase fechando dois anos Eu já tô no meu segundo CD Né? Esse aí Gravado ao vivo em Goiânia Com um dos melhores músicos Do país Né? Rodando o Brasil todo Fiz agora em janeiro Minha primeira turnê internacional Onde pude Tive que gravar o clipe Vai devagar Lá em Miami Beach Então assim Eu tô muito feliz Com esse trabalho Né? Em quase dois anos De carreira Eu já dei esse espaço Então acho que as coisas Deus vem abençoando muito O nosso trabalho A gente tá muito feliz com isso Certo, agora sim Quem tá assistindo O programa da comunidade Curte aí O teu estilo musical Eles conseguem encontrar Esse CD aqui em Manaus É só em Goiânia Tem que pedir por algum site Como que fica É a venda do teu CD Na verdade A gente tem uma distribuição Gratuita As pessoas que quiserem Nosso CD Entram no nosso site Solicita a nossa produção É um CD De que não De venda Não tem venda comercial É totalmente distribuído Para as pessoas Para os fãs Né? A gente tem aqui Dois centrais de fãs clubes Aqui em Manaus Né? Então a gente deixa um pouco Também com esse pessoal Um pouco de estoque Desse CD E mais materiais também Com boné, toalho Quem for no show Vai ter direito A vários desses brindes Vem com a gente Vai ser linda essa festa Então tá bom Então tá certo aí As informações Agora tem telefone Para contato também Caso interesse aí Para o Leon Correia Ter a participação aí Em outros shows Já que você vai ter Um sábado agora Não dá para ter Um evento agora sábado Tenta a participação No último sertanejo do ano Mas aí fala o telefone Para quem se interessar Pelo teu trabalho Fazer aí um convite De repente, né? Fala aí para a gente Nosso telefone É no escritório É 62 8575 2122 8575 2122 Falar com o Felipe Lá tem toda a nossa Nossa central De divulgação E de agenda de show E aí tem também As redes sociais, né? As redes sociais Meu Instagram Leon Correia Oficial Facebook Leon Correia Oficial Youtube Site leoncorreia.com.br Só botar no Google também Que tem todo esse acesso Ao nosso show Então tá bom Agora, Leon A última pergunta Para a gente finalizar aí E curtir mais uma vez Aí as tuas músicas É essa história aí Do Vingador, né? Conta para a gente Tem uma história aí Por trás, né? Desse tema aí O Vingador O Vingador Foi a música que me apresentou Para o Brasil, né? Hoje eu faço parte De uma grade Das atrações nacionais Por causa dessa música A gente lançou ela em Goiânia E se expandiu Para todas as rádios do Brasil Chamada a música Chamada Se Vinga Comigo Que conta a história Das mulheres que foram maltratadas Foram traídas Tinham esperança de casar E foram enganadas Por essa pessoa Então a gente criou essa música Junto com o compositor Thierry, né? Que é um compositor De várias músicas de sucesso Aí em todo o Brasil A gente teve o prazer De gravar essa canção Onde a mídia Colocou esse personagem Do Vingador Que é a pessoa Que dá todo esse suporte Que ela precisa Nesse momento de desespero De tristeza De enganação Agora, essa música Tá na faixa desse CD aqui Ou é do primeiro CD? Essa é do primeiro CD Como ela foi uma música De sucesso e de trabalho A gente colocou também Nesse segundo CD De uma forma ao vivo A outra a gente fez estúdio E essa é dessa forma ao vivo Então tá certo Então fica à vontade Toca aí uma das suas músicas Canta pra gente aí Pra animar esse programa Da edição de hoje Nessa sexta-feira Que a gente vai pro intervalo E aí você fica com o Leon Correia Vamos lá, Leon Vamos embora Vem com a gente A batida vem do seu corpo Cê tá me deixando louco Com esse jeito gostoso Marreto de dançar Vou vir nessa mundinha Dá mais uma picadinha Vem chegando, chegando, chegando Eu vou dançar A batida vem do seu corpo Cê tá me deixando louco Com esse jeito gostoso Marreto de dançar Vou vir nessa mundinha Dá mais uma picadinha Vem chegando, chegando, chegando Eu vou dançar E rebolar Sua boca na minha boca E tá que embolada boa Vem o Correia vai E vai dançar Sua aqui, sua aqui Sua aqui, tudinho sei Sua aqui, sua aqui Sua aqui, tudinho sei Sua aqui, sua aqui Sua aqui, tudinho Sua aqui, sua aqui Leão Correia é todo seu A batida vem do seu corpo A batida vem do seu corpo Cê tá me deixando louco Com esse jeito gostoso Marreto de dançar Oi, vim nessa mundinha Oi, vim nessa mundinha Dá mais uma picadinha Vem chegando, chegando, chegando Eu vou dançar E rebolar Sua boca na minha boca E tá que embolada boa E o Correia vai E vai dançar Sua aqui, sua aqui Sua aqui, sua aqui Tudinho seu Sua aqui, sua aqui Sua aqui, sua aqui Sua aqui, sua aqui Sua aqui, sua aqui E slávio, e slávio